Boa noite, torcedor. Que final de semana maravilhoso para o futebol de Alagoas. São 19 horas e 16 minutos e você para tudo agora para acompanhar esse final de semana que o futebol de Alagoas não soube o que é perder. Na série B, na série C, na série D. Em três séries, o futebol alagoano está invicto, pelo menos nesse final de semana. E o torcedor que está aí tomando café, quem é CRB, quem é CSA, quem é ASA, está feliz da vida. Aconteceram vitórias no futebol de Alagoas. Mas quem vai contar tudo, pelo menos na sequência do sábado, foi CRB e Novo Horizontino. Ou melhor, Novo Horizontino e CRB. Leandro Santiago conta tudo para você. Coloca na tela. Olha, Marlon, no primeiro tempo, se não fosse Diogo Silva, o resultado poderia ter sido outro, viu? O goleirão teve que trabalhar. Na segunda etapa, teve esse contra-ataque. João Paulo acreditou até o fim. Ganhou de Jordi na dividida. A bola sobrou para Rafael Longuini e ele aproveitou o goleiro fora de posição para marcar o gol da vitória do Galo. A primeira na série B. 1 a 0. CRB agora sai da zona de rebaixamento. É verdade, o CRB sai da zona do rebaixamento. O CRB aqui não fez um jogo vistoso, mas foi um jogo onde o resultado, o comprometimento de defesa foi muito importante. Não sofreu gols e fez o seu gol. Vamos, já que o Leandro falou que saiu da zona do rebaixamento, coloca na tela a taba de classificação para que o torcedor possa visualizar. A classificação da série B com vitória em primeiro com 15 pontos, Criciúma em segundo com 14, Atleta Goianiense com 14 e Guarani com 12. É o G4, o recorte de quem se terminasse hoje chegaria a série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo com 12, Vila Nova com 11, Mirassol com 10, Chapecoense com 8, Sport e Novo Horizontino com 8. Coloca a próxima página da tabela, onde a gente vai visualizar o CRB. O Ituano com 7, Londrina décimo segundo com 7, Ceará com 7, Havaí com 6 e o CRB chegando a 5 pontos, venceu. E agora tem a que está fora da zona do rebaixamento, que vem logo em seguida com Sampaio Correia, Ponte Preta, Tombense, Juventude e ABC. Da Ponte Preta para o ABC, o Leandro já vai ficando triste, Ponte Preta na zona do rebaixamento. Mas o que importa é que o CRB, que estava aqui, ganhou 4 posições e agora é o décimo quinto colocado. Virando a chave da B para a série C, o CRB, o CSA foi enfrentar o Floresta, jogando lá em Fortaleza, o CSA conseguiu a sua primeira vitória na série C. E quem conta tudo para você é o Leandro Santiago. Acompanhe aqui com a gente. Olha que joguinho fraco esse, viu? Faltava inspiração dos dois lados. Mas na falta de inspiração do Floresta, foi que o CSA chegou à frente. O zagueirão falhou e Jô aproveitou para marcar um a zero azulão. O Floresta foi para cima e um contra-ataque teve esse cruzamento da direita. Luiz Felipe definiu a primeira vitória do CSA na série C, que também deixou a zona de rebaixamento. É, diferente da série B, o CSA agora é o nono colocado e a série C tem oito, é o G8. Se na série B é em busca do G4, na série C é o G8. Coloca na tela a tabela de classificação para a gente visualizar onde o CSA está classificado. São Bernardo tem nove pontos, é o primeiro, Confiança tem nove pontos, também é o segundo, Ipiranga sete, Botafogo sete, Amazonas seis, Brusque seis, Manaus seis, Pouso Alegre e o CSA aqui próximo do G8. O G8 são oito que classificam a próxima fase da competição. Figueirense tem quatro, coloca a próxima página da tabela, o CSA já na primeira página da tabela. Na segunda parte, o Floresta, adversário do CSA, que já foi ultrapassado. Quatro, Aparecidense três, Operário três, Náutico três, Paissandu três, São José um, Autos um, América de Natal um, Volta Redonda zero, Remo zero. As duas equipes que não pontuaram ainda vão ficando distantes do momento de classificação. O bom foi que o CSA agora vem para uma sequência de dois jogos ao lado do seu torcedor. E lugar de Azulino, lugar de Regatiano, lugar do Alvinegro e do Cruzeiro é lotando os estádios aqui em Alagoas. Mas agora vamos para a Série D. E na Série D o Asa 100% de aproveitamento jogou em casa, com um jogador a menos e conseguiu a vitória. Ele conta tudo, Leandro Santiago, traduz aí o que foi o Asa e Bahia de Feira. O único gol da partida veio no segundo tempo, cruzamento da direita e Dudu definiu. Asa, um a zero. O Alvinegro agora é líder do Grupo 4. Que belo gol do Dudu, gol providencial. O time estava com um jogador a menos com a expulsão do Joãozinho. E esse gol de cabeça do Dudu explodiu o municipal lá em Arapiraca. Agora a rodada tem no final de semana, no sábado, o duelo de Cruzeiro e Asa. Que o Cruzeiro jogando fora de casa empatou com a equipe do Retro e também está invicto na competição. O duelo dos invictos, duelo do Agreste Alagoano no próximo sábado. Tem a tábua de classificação, coloca aqui para mostrar esse 100% de aproveitamento do Asa. Olha aí, o Asa em primeiro, o Falco em segundo, juntamente com o Cruzeiro, com quatro pontos. Bahia de Feira tem três, Jacuipense tem três, Retro tem dois. Atlético e Sergipe ainda não pontuaram. Destaque para os alagoanos na fase de classificação. O Asa muito na frente e o Cruzeiro logo na terceira colocação. Cruzeiro venceu o Asa, ultrapassa o Asa. E o Asa pode continuar na tábua de classificação, liderando o seu grupo. Esse foi o resumo do futebol de Alagoas no final de semana. Como traduzir no início, sem saber o que é derrota. Que seja assim durante o final de semana que vem, que também tem a sequência da agendinha. O CSA joga no sábado, aqui no estádio Rei Pelé. E aí a equipe do CSA vai traduzir esse momento de somar pontos fora e somar agora pontos jogando em casa. Enfrenta o Brusque no estádio Rei Pelé, às 19h. No domingo o CRB vem jogar aqui no estádio Rei Pelé. Domingo o CRB vai enfrentar o Vila Nova. E o Asa e o Cruzeiro jogam lá em Arapiraca. Essa é a agendinha do futebol alagoano para o final de semana. Mas amanhã eu estou de volta. Amanhã é o dia do meu gol no Cidade. Eu vou dominar e vou virar a bola, virar o jogo para você, Beatriz. Forte abraço, até amanhã.